Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, chegou aqui por causa do Iron Maiden, vai lá, cara, já se inscreve aí. Pra você que já conhecia o canal, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. Bom, vídeo de hoje, vamos comentar aí juntos, né? Vou pedir os comentários de vocês também, pra saber a opinião de vocês, o que vocês acham do The Number of the Beast, do Iron Maiden. O álbum que foi a estreia do vocalista Bruce Dickinson, depois da saída do Paul Diano. E terceiro álbum do Iron Maiden, lançado em 1982. Um álbum que foi aclamado pelos fãs, apesar da troca de vocalista. E aclamado pela crítica também, porém um álbum que foi bem polêmico, por conta do seu título. E da letra da faixa título também, que acabou provocando a ira de alguns grupos religiosos, né? Afinal de contas, The Number of the Beast. Aliás, essa alcunha aí de Beast, ela passou a acompanhar o Iron Maiden a partir desse álbum aí. Porque a turnê, como a gente bem sabe, a turnê do The Number of the Beast, ela foi batizada de Beast on the Road. E aí, a partir daí, o Iron Maiden começou a utilizar essa alcunha aí, né? Esse apelido aí de Beast, em várias outras situações aí. Até na turnê mais recente, né? Legacy of the Beast. E aí já tiveram outros álbuns aí, o Best of the Beast, que é o coletâneo do Iron. E assim vai. Bom, o álbum foi lançado em 22 de março de 1982. Ele foi lançado no Reino Unido pela EMI Records e nos Estados Unidos pela Capitol Records. E ele chegou no número 40 das paradas da Billboard. Naquela época, a Billboard era muito conceituada. Ainda hoje, apesar de toda a maracutaia que a gente sabe que rola, essa parada da Billboard nos Estados Unidos, ela ainda é... Ainda tem muita credibilidade. Mas naquela época que a gente não contava aí com streamings, nem com vídeos no YouTube, visualizações e cliques, etc. Essa parada da Billboard, ela tinha muito mais credibilidade do que hoje em dia. Bom, eu falei que o álbum foi o primeiro com a participação do Bruce Dickinson, e ele foi o último com a participação do baterista Clave Burr. Aliás, ele foi o único álbum que teve participação nas composições, nos créditos do baterista Clave Burr. E foi o primeiro a contar com composições do Adrian Smith. O play, ele tem aproximadamente 39 minutos. Tem uma questão interessante que o Bruce Dickinson, apesar dele ter se envolvido nas composições, principalmente da música The Prisoner e da música Run To The Heels, que aliás, é um dos singles, né? A música Run To The Heels e The Number Of The Beast, elas foram lançadas como single. O Bruce Dickinson, por questões contratuais, por conta da antiga banda dele, a Samson, o Bruce Dickinson não poderia aparecer nos créditos das composições. Muita gente queria saber aí sobre as histórias que envolveram, as histórias sinistras que envolveram o The Number Of The Beast. Bom, uma delas foi que as luzes do Battery Studios, onde eles gravaram o álbum, as luzes ficavam acendendo e apagando, assim, repentinamente. Alguns equipamentos quebravam sem nenhuma explicação. E o produtor do álbum, o Martin Birch, ele se envolveu num acidente de carro, com um ônibus, e nesse ônibus aí, estava lotado de freiras. E aí, por curiosidade, a conta do conserto do carro do Martin Birch, do Martin Birch, ela saiu por 666 libras. Ou seja, 666, 666. Outro detalhe interessante aí do The Number Of The Beast é em relação à capa. Originalmente, essa capa aqui, com esse fundo mais escuro, ela não saiu assim originalmente, ela saiu com aquela tonalidade azul. E aquilo ali foi um erro de impressão, e aí depois, nas versões futuras, ela saiu com essa capa aqui, que era o que eles queriam originalmente. Que era essa capa aqui mais escura. Aliás, essa versão aqui, uma versão bem legal, foi aquela versão que saiu algum tempo depois, com... Com multimídia, né? E o livreto, ele é bem legal, cara. Tem muitas fotos, tem as letrinhas aí, ó. Pra quem não viu ainda, né? Tem muita gente que não tem esse álbum, tem só em mídia digital. Eu gosto das versões, apesar de hoje em dia eu não comprar mais CDs, mas eu gosto das versões físicas. Então tá aí. E a versão, a tonalidade do azul que deveria sair, é mais ou menos... Eu tinha visto aqui, agora não tô conseguindo achar. Mas é mais ou menos aquela tonalidade daquele azul que saiu no... Essa aqui, ó. Mas aqui, apesar que aqui eu acho que não vai dar pra ver. Aqui, ó. Run to the Hills. Quem fez essa capa foi o... Foi o Derek Riggs, que foi o artista que fez praticamente tudo aí do Iron, aí nos anos 80 até os anos 90. Eu acredito que o Derek Riggs fez tudo. Tudo que saiu aí de arte promocional, de single do Iron, se eu não tô enganado, foi só ele que produziu. E essa capa aí do The Number of the Beast, ela não seria... Ela seria usada no Purgatory. E aí o empresário da banda, o Rod Smallwood, ele falou, não. Isso aí tem potencial. Isso aí vai ser a capa do álbum. E aí, segundo o Derek Riggs também, criador da capa, Essa capa aí que levantou muita polêmica entre os grupos religiosos. Ele disse que essa capa aí foi inspirada numa HQ do Doutor Estranho. E, se você reparar lá, é o Ed manipulando o Satã ali, né? Com... Tipo um fantoche. E o Satã, por sua vez, manipulando um Ed menorzinho. Se você reparar lá, tem um Ed pequenininho lá. E aí, o que que acontece? Segundo o Derek Riggs, Na verdade, ele quis deixar uma questão aí que, na verdade, era Quem está manipulando quem? Isso aí foi motivo de uma polêmica absurda aí entre os religiosos, Que, obviamente, acusaram o Iron Maiden de ser uma banda satanista. O álbum, ele foi gravado em cinco semanas, pouco mais de um mês. E o single de Run to the Hills, ele saiu no dia 12 de fevereiro de 82. Portanto, algumas semanas antes do lançamento do álbum. Aliás, falando em single, a... A faixa... A faixa que foi para o B-side do single do Run to the Hills, Foi a faixa Total Eclipse. E os integrantes do Iron Maiden, eles se arrependem de ter colocado Essa faixa aí como... Como lá do B, né? Do single. E em vez de ter colocado no álbum. Eles... Depois eles se arrependeram. Eles achavam que a faixa deveria ter entrado no álbum. Aliás, falando nessa faixa, deixa eu até... Deixa claro uma coisa. A faixa, ela aparece nas edições remasterizadas, Porém, ela não aparece no lançamento original. Que eram apenas oito faixas. Ela tinha ficado de fora. E aí, até ela aqui, ela está na posição número 8. Ela entra antes da Hello Be Thy Name. Mas no... No original, a Total Eclipse ficou de fora. Bom, a faixa título do álbum, The Number of the Beast, Ela foi narrada pelo ator Perry Clayton. E, na verdade, a banda pensou em... Em chamar, aliás, pensou não. Eles foram atrás do Vincent Price. Só que o Vincent Price, na época, cobrou 25 mil libras. E aí, os caras não tinham orçamento para isso. Acabaram desistindo de contratar o Vincent Price Para fazer aquela famosa introdução Que faz parte do Book of Revelations, Do Livro das Revelações. E... Aí, eles tiveram que descartar a ideia De ter a voz do Vincent Price, Famoso aí pela... Pela... Pela narração aí do álbum do Michael Jackson, né? Do Thriller. Segundo o Steve Harris, A letra de The Number of the Beast, Ela foi inspirada Num pesadelo que ele teve Após assistir o filme Damien, The Homem, Parte 2. Que é a profecia parte 2 aqui no Brasil. A faixa que fecha o álbum The Number of the Beast, Hello Be Thy Name, Ela é considerada uma das faixas preferidas De todos os integrantes. E... É uma das poucas faixas aí desse álbum aí Que permanecem Até hoje Foram tocadas em praticamente todas as turnês Do Iron Maiden. Já a faixa Children of the Damned Ela foi inspirada Em... Em um filme de mesmo nome De um outro filme chamado Village of the Damned E segundo o Bruce Dickinson Que ela foi também uma... Uma inspiração aí Vinda do... De uma letra, né? De uma música do Black Sabbath Chamada Children of the Sea Com Ronny James Deal A música The Prisoner Ela foi inspirada Numa série de TV Que levava o mesmo nome Uma série de TV britânica E o empresário do Iron Ele teve que pedir... Pedir autorização Pra poder usar Aqueles trechinhos aí Que tem na... Na música aí Aqueles áudios Pequenos áudios, clips Que tem na... Que tem na música Bom, o álbum The Number of the Beast Ele foi um sucesso Comercial absoluto E em 2010 Estimava-se que ele tinha vendido Até então 14 milhões de cópias Aí pelo mundo inteiro E... É um álbum que figura Em várias listas Não vou ficar listando É... Todas essas... Essas listas aí Que o álbum aparece Mas ele aparece Lista de metal Lista de não sei o que Então um álbum Muito conceituado E... Vou só falar aqui então Rapidamente As minhas faixas preferidas A minha faixa preferida É Hell Be Thy Name E aí eu destaco as faixas Children of the Dam The Prisoner The Number of the Beast Run to the Hills E Hell Be Thy Name Essas são as minhas Faixas preferidas Vou pedir pra você Deixar nos comentários As suas faixas As suas faixas preferidas Do The Number of the Beast E pra quem quiser Mais detalhes sobre O The Number of the Beast Eu aconselho que assista Esse documentário aqui Que já saiu aqui no Brasil Também É... Falando justamente Sobre... Sobre o álbum The Number of the Beast É... Que é aquele... Aquela série de Classic albums E aí tem uma série De entrevistas E conta uma série De histórias interessantes Também Então Dá uma conferida Também nesse DVD Aí Bom galera O vídeo de hoje Foi esse aí Vou pedir mais uma vez Se você não deixou Seu like maroto Deixa aí agora Vou pedir pra você Me ajudar a fortalecer O canal Compartilhando o vídeo Do Rods Online Com seus amigos Compartilha aí Nas suas redes sociais Deixa aquele seu comentário Aí Pra eu saber O que você acha Do The Number of the Beast Beleza? Um abraço a todos Até o próximo Valeu Fui Música 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 Música